Quais são as maneiras para aprender robótica hoje em dia? Então, a primeira maneira que é a mais prática, que é a mais utilizada, é o quadro preto ou quadro branco. Você vai lá, chega no quadro, chega no quadro branco, quadro preto e escreve ali o conteúdo da sua matéria. Seja de robótica, construção em si, programação, eletrônica, você vai lá, escreve e aprende e ensina. Então, essa é a primeira maneira que você pode aprender robótica, através de um professor que vai lá e te explica através de um quadro preto ou quadro branco. A segunda maneira é através de livros. Então, tem livros com livros de montagens, por exemplo, tem livros de programação, tem livros de eletrônica. Então, tem vários livros que podem te ajudar a aprender mais sobre robótica e tem diversos. Tem e-books, por exemplo, eu mesmo, tem alguns e-books que você pode adquirir gratuitamente. Então, eles estão disponíveis gratuitamente para você adquirir. Se você tiver interesse, eles vão estar aqui no link da descrição. Então, tem um e-book meu que eu faço, que são cinco plataformas virtuais para você utilizar para aprender robótica. Então, são cinco plataformas muito úteis. E é uma das maneiras que você pode aprender robótica, através de quadro preto ou de livros barra e-books. Qualquer uma dessas alternativas serve. Terceira alternativa é através do computador. Pode ser através de vídeos, lives, como por exemplo, o caso dessa live daqui, caso você esteja assistindo nesse exato momento. Ou através... É, de computador, vamos focar nesses dois primeiros, que é vídeos e lives. E existem algumas ramificações do próprio computador em si, como por exemplo, os sites. Então, eu já fiz várias lives, vários conteúdos aqui no meu YouTube, que eu falo sobre sites que você pode utilizar para aprender robótica. Então, sites são muito úteis. Por exemplo, Open Roberta Lego é uma plataforma que você utiliza através de um site. E, entre outros também, que são muito, muito interessantes. Uma outra maneira é através de kit robótica. Que pode ser os kits da Lego. Pode ser o Osobot, que também é um kit. Pode ser o Little Bit. Pode ser o Micro Bit. Pode ser vários bits. Vários bits servem como kit robótica. E até a Arduino, se você comprar tanto a plataforma em si, como também os materiais. Então, a Arduino também pode ser uma ferramenta que você pode utilizar para ensinar ou aprender robótica. E uma outra alternativa aqui são os softwares. Então, existem softwares que você pode baixar para aprender robótica. Então, por exemplo, um deles que eu já falei aqui nas minhas redes sociais, como também aqui no YouTube, é o Algodoo, que eu tenho vídeos aqui no canal mostrando como é que você pode utilizar essa plataforma para ensinar conceitos de mecânica, construção, física em si. Por exemplo, a questão de reflexão de luz é muito útil. O Algodoo tem o próprio S-Botax, que é a plataforma que a OBR utiliza nas suas competições virtuais. Então, o S-Botax também é um software que você pode baixar. Os próprios softwares da Lego. Então, tem o EV3G, o EV3 Classroom. Tem também plataformas, softwares de construção, como o LDD ou o Estúdio 2.0. Então, tem várias maneiras. E, normalmente, as maneiras que eu mais vejo o pessoal utilizando, tanto para ensinar quanto para aprender robótica, são essas aqui. Quadro preto, livros, e-books, computador, através de vídeos, lives, sites, kits robóticas, softwares. E, tem mais um último, que, no caso, eu não vejo muita gente utilizando, mas é uma ótima ferramenta para você utilizar para aprender robótica, que, no caso, é o assunto dessa live, que são os celulares. Então, o celular é uma ótima plataforma para você aprender sobre robótica, ou até mesmo ensinar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho